Difícil uma família brasileira que não faz churrasco em dia de semana. Então, o churrasco está integrado na nossa cultura brasileira. A minha expectativa para esse curso estava bem alta, porque foi uma coisa que a gente pensou já há algum tempo. E a ideia era fazer algo diferente, além de pensar no curso, trazer uma vivência, um dia diferente para quem via se participar. Eu estava, assim, ansiosíssima para esse curso. Eu tenho como profissão advogada, mas o meu hobby, a minha terapia, eu falo que é cozinhar. Eu amo. Então, assim, eu estava ansiosa para esse curso e ele superou as minhas expectativas. A gente preparou um conteúdo bem massivo, algo bem conciso, uma fundamentação voltada para churrasco, desde um pouquinho sobre maturação, cortes, cura, e aí os métodos de coxão. Então, a gente trouxe um pouquinho do aparato, pensando nessa pegada mais contemporânea, do que tem de novo, do que está acontecendo no cenário do churrasco, com técnicas diferentes, usando um pouco da tecnologia que a faculdade expõe. Então, foi bem legal. Está sendo um momento muito gostoso, de muito aprendizado. As pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer tipos de carne, estilos de corte. Está sendo um momento de confraternização também. Com segurança, com todos os cuidados, estamos conseguindo realizar esse evento. Professor Paulinho, muita técnica, mas de uma maneira divertida, de uma maneira leve, muito seguro, tudo o que está sendo realizado. Então, eu estou bastante feliz. Acho que vou tentar trazer isso um pouco para dentro da minha casa. Olha, eu estou impressionado com o nível de qualidade, e principalmente o aprendizado que foi colocado, que é a carne, não precisa ser uma carne de marca, ela não precisa ser uma carne caríssima. Então, com as famosas carnes de segunda, que são vendidas para a gente, a gente consegue fazer um belo churrasco, e tentar valorizar a carne, valorizar o boi, de maneira inteira, não só as partes nobres. Então, isso ficou muito bacana, está tudo muito gostoso, e acredito que a gente vai conseguir colocar isso em prática. Olha, as carnes estavam, assim, deliciosas. Algumas com um sabor um pouco agridoce, né, pelos temperos. Ele fez um tempero com café, páprica, cominho, uma costelinha, assim, divina. Sem palavras para dizer como estavam. Estavam, assim, deliciosas. Ó, o churrasco, na casa das pessoas que participaram do curso, nunca mais vai ser o mesmo, sem dúvida. As pessoas vão agora ter um olhar muito mais crítico, vai ser diferente. Provavelmente vão fazer os seus próprios cortes, vão maturar suas próprias carnes. E vão ousar, vão ousar sem dúvida. Esse é um curso muito especial, porque é o primeiro curso de educação continuada. Muitas coisas virão por aí. De todas as áreas, gastronomia, estética, saúde, direito, tecnologia, tem muita novidade vindo por aí. Muitas coisas virão por aí. Muitas coisas virão por aí. Muitas coisas virão por aí. Obrigado.